Sabe veículos, aberta direto, não fechou no carnaval, não fechou no final do ano e sempre com ótimo negócio pra você comprar seu Volkswagen de uma vez por todas, hein? E qualquer slogan verdadeiro, gente, a Sabe cobre toda e qualquer oferta em veículo Volkswagen zero quilômetro. Então, faça sim, assiste o programa, vá visitar os outros concessionários, leia o jornal, faça tudo que você tenha. E deixe a Sabe por último, porque nós vamos cobrir qualquer oferta. Não compre em outro lugar. Preço e condição de pagamento, a Sabe tem. Perto de 500 veículos zero quilômetro, a pronta entrega. Que Gol Special abora mecânico, automático, Golf 2.6, Golf 2.0. Pensou num Volkswagen zero quilômetro, gente. Sabe veículos com preço e condições de pagamento sensacionais. Você tem financiamento. Com entrada, sem entrada, você paga com carta de crédito, você dá o seu usado na troca de outro usado. Gente, você faz troca com troco. Venha se informar, porque se você vier na Sabe, você fecha negócio. Então, aproveite, a gente vai mostrar algumas opções de preço pra você. Começando com esse Gol Special. Olha só, tá aqui, ó. Ofertão, Arthur. Ofertão, Gol Special. O ano é 2002, 2002. Ani Modelo. Todas as cores disponíveis, todas. Vem escolher. A partir de 13,490, você leva a Gol Special zero quilômetro na Sabe. Olha só. Então, vai pra sua garagem. Você que tá sonhando com o seu Volkswagen, venha conversar, venha negociar, venha estudar as possibilidades também de condição de pagamento, né? Lembrando que nós cobremos qualquer oferta, gente. Não compre em outro lugar. Segunda oferta, tá aí. É um Golfe. É o sonho de muita gente. E agora vai se tornar realidade pra muita gente. Golfe 1.6 com ar-condicionado, com direção hidráulica e com trio elétrico. O ano é 2002, tá? Ele é modelo 2002. A partir de 30.900, você compra esse carro aqui na Sabe. Então, a partir de 30.900, tem o Golfe lindo de morrer pra você. Agora, mais uma outra oferta especial, é o Gol Power. Aliás, você me falou que esse carro tá vendendo bastante, tem uma saída ótima. Esse carro hoje, olha, tem uma procura muito grande. Por quê? Porque ele tem motor 1.0 de 76 cavalos, já é quatro portas de série, já tem limpador e desembaçador. O motor dele tem 76 cavalos, tá? Já tem direção hidráulica de série, pneus e rodas aro 14. Quer dizer, o carro tem um desempenho ótimo, tem conforto pra você. Agora, vamos arrasar no preço também? A partir de 18.990, você compra esse carro aqui na Sabe. 18.990, a partir desse valor, esse Gol Power pode ir sim pra sua garagem. Fora isso, Arthur, Saveiro, Santana... Kombi... Gente, pensou em Volkswagen zero quilômetro, eu tenho perto de 500 carros, a pronta entrega. Você vai vir, você vai fechar negócio. De novo, não compre em outro lugar antes de consultar a Sabe, gente, porque nós vamos cumprir qualquer oferta. Você vai vir na Sabe, vai fechar um ótimo negócio. A tradição aqui em Osasco, hein? Super conhecida a Sabe, aqui na Avenida dos Autonomistas, número 1001. Volkswagen pra você, o telefone? É 3689-7500. Gente, vale a pena se dar o culpado e insistir, porque você vai fazer o seu melhor negócio Volkswagen zero quilômetro. Save!